Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou perdendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou perdendo Pode tirar o seu time de campo, meu coração é do tamanho de um trem Igual a você, eu já peguei mais de cem, pode vir quente que eu estou perdendo Olá pessoal, aqui o Fernando Pacheco, música vem quente que eu estou fervendo Bom, o ritmo que a gente vai usar nessa versão, que é aquela versão do Hal Seixas É o ritmo que a gente chama de Pop 2 Só isso Aqui na mão esquerda a gente vai fazer os acordes de Lá menor e Dó maior dentro do mesmo ritmo Vai ser assim, as duas primeiras batidas a gente faz no Lá menor e as outras no Dó Dessa forma Da mesma forma, a gente vai fazer os acordes de Fá com sétima maior E Mi maior dentro do mesmo ritmo As duas primeiras batidas no Fá e as outras no Mi Eu estou fazendo Fá com sétima maior por causa dos iniciantes Mas se você já toca mais tempo, pode fazer o Fá com pestana Essa parte a gente vai chamar de parte A Vai ser só essa sequência nessa parte Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Repete Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo E segue Próxima parte A gente vai chamar de parte B É assim A gente vai fazer o ritmo Seis vezes em Ré maior E Duas vezes em Mi maior Mas antes Entre a parte A e essa parte que é a parte B A gente faz o ritmo duas vezes no Lá menor Então esse A gente vai chamar de ponte Então eu vou fazer a ponte E depois parte B Pode tirar O seu time de campo Meu coração É do tamanho de um trem Igual a você Eu já peguei mais de 100 Pode vir quente que eu estou fervendo Terminou Depois é só repetição De parte A e parte B Bom, se você gostou da aula Deixe seu like e se inscreva aqui no canal Porque toda semana tem vídeos nesse estilo Também deixe seu comentário Com sugestões de músicas Porque são a partir dessas sugestões É que eu organizo o repertório aqui do canal A nossa apostila Com os ritmos e acordes Das músicas simplificadas Eu vou deixar aqui no card Mais informações Para quem tiver interesse Então é isso aí Até a próxima Tchau Tchau